Oi, eu sou a Bianca e eu tô aqui pra te ajudar. Hoje eu trouxe o Redmi Note 13 versus o Galaxy A14. Esses dois celulares são celulares de entrada, baratos, né? E o Redmi Note 13, ele tá sendo muito pesquisado agora, primeiro porque ele é um lançamento, segundo porque ele tá custando o mesmo preço do seu modelo anterior, que é o Redmi Note 12, que foi um estouro de vendas, um sucesso, sendo um dos Xiaomi mais vendidos de 2023. E o Redmi Note 13, pelo mesmo preço, você consegue, mesmo preço do Redmi Note 12, né? Entre R$980 a R$1.000, você consegue levar câmeras melhores, dobro da potência de processador. Então esse celular, ele realmente não tá pra brincadeira. E se você já se interessou, vou deixar o link mais barato aí na descrição. Ele é um celular muito bonito. Ele tem uma traseira fosca, lisa, super chique. Duas câmeras traseiras bem bonitas. Com certeza ele não tem aparência de celular barato, não. Ele tem aparência de celular caro. Aqui é o botão Power, né? O botão onde a gente já usa a impressão de digital. O botão de volume. Na parte de cima, a entrada pra fone de ouvido, o infravermelho. Desse lado, é a gavetinha pro chip. Na parte de baixo, já é a entrada pra carregar USB-C. Então é um celular bem completinho. E a gente vai comparar com o A14, porque também é um celular nessa fecha de preço. Entre R$980, às vezes até R$1.000, tá? E é um celular que a galera compra. Por ter câmeras boas, uma potência legal de processador, um celular bem equilibradinho também. E ele tem um design um pouco mais diferente, né? Ele tem como se fosse uma textura. É realmente uma textura na sua traseira. E isso é bom. Porque não aparenta marcas de dedo de jeito nenhum. E também nunca vai aparecer os riscos. É muito difícil de aparecer um risco aqui. Então a durabilidade dele talvez seja um pouco maior. Mas isso, uma capinha de silicone transparente, já resolve no seu Redmi Note 13, né? Aqui nós também temos impressão de digital no botão Power, botãozinho de volume aqui também. Em cima não temos nada. Do lado é a gavetinha para o chip. Embaixo que é a entrada para fone de ouvido, microfone, entrada para carregar que também é USB-C. Tá? Então são celulares completinhos. E vamos começar mostrando as diferenças nas telas. O nosso Redmi Note 13, é claro que ele veio melhor do que o Note 12. Então se o Redmi Note 12 já tinha uma das melhores telas, o Note 13 manteve com exatamente a mesma tela. Que ela é a AMOLED. Essa tecnologia tem economia de bateria, a qualidade da imagem é superior à maioria dos celulares. E essa tela é uma das mais rápidas também, por causa da sua taxa de atualização, que é de 120 Hz. Então ela é muito fluida, tanto para mexer no dia a dia, e principalmente em jogos, né? Porque na hora que você está jogando, você precisa de uma fluidez maior. Basicamente essa tela você só encontra em celulares a partir de, vai, R$ 1.800. Então é uma das melhores telas que a gente tem. E o nosso Galaxy A14 já é outra história. Ele tem uma tela TFT LCD IPS, de 6.6 polegadas. É uma tela simples, é uma das telas mais simples que nós temos. Não temos economia de bateria, a qualidade da imagem vai ficar para trás, comparando com o Redmi Note 13. E é uma tela um pouco mais lenta também, com taxa de atualização de 90 Hz. Mesmo assim está legal, né? Porque telinha de 90 Hz já é o suficiente. Mas até aí ele ficou um pouquinho para trás, comparando com o Note 13. Agora vamos falar sobre hardware, que é um ponto que eu gosto demais. E apesar do Galaxy A14 ficar para trás, na questão de qualidade de imagem, ele mesmo assim é um celular ótimo para jogar. Como eu falei, são celulares de entrada, são celulares baratos. Então, a gente não tem aqui dois celulares gamers. Não é isso. Mas, são dois celulares que rodam qualquer tipo de coisa. Ó, nós vamos jogar um pouquinho de Asphalt 9. Não é um jogo muito pesado, mas ele exige bastante das qualidades gráficas. Então, se tivesse qualquer problema, como um bug ou um travamento, de certo a gente vai ver agora. Esse daqui é o meu Xiaomi, com um processador da MediaTek, o Dimensity 6080, né? 6080, com 6 de RAM e 128 de armazenamento interno. Um forte processador. E como eu falei para você, né? E você, provavelmente, se você caiu nesse vídeo, você já deve ter ouvido falar do Redmi Note 12, que é o modelo anterior, que já rodava qualquer tipo de jogo. Para você ter uma ideia, o tanto que ele ficou melhor do que o modelo anterior, eu fiz o teste no AnTuTu. Quanto mais alta a pontuação no AnTuTu, mais potente é o nosso processador. O meu Redmi Note 13, ele bate 450 mil pontos. E o Redmi Note 12, com 220. Então, a diferença dele para o modelo anterior foi muito grande. E essa potência que nós temos aqui, nós encontramos em celulares de 1.600 reais. E nele, você pode pagar 1.000 reais, 900 reais. Então, se você já está interessado, vou deixar o link mais barato aí na descrição. Ou também, você pode entrar nos nossos grupos de ofertas, né? O Tuk Tips ofertas, onde você recebe ofertas fresquinhas aí do seu Redmi Note 13, ou do Galaxy A14 também, para você pagar com o menor preço possível. O processador que nós temos aqui no A14 é o Samsung Exxon 1330, com 4 de RAM. E esse que eu tenho aqui é com 128 também de armazenamento interno. Um forte processador da Samsung, roda todos os jogos e tudo mais, mas ele vai ficar para trás comparando com o Redmi Note 13, porque ele está batendo 412 mil pontos. É uma pontuação alta, que já garante que vai rodar todos os jogos. Mas o Note 13 joga com qualidades gráficas mais altas, além disso, já tem uma tela mais rápida. Então, automaticamente, ele é mais gamer, digamos. Vai ser muito melhor, na verdade, a qualidade, né? A sua experiência jogando no Note 13 é através dessa tela, que já vai ter as qualidades gráficas melhores, já vai ter velocidade maior. Então, ele se sai bem na frente em hardware. E a bateria é a mesma coisa. As duas com 5 mil miliampere, muito grande, pode durar até dois dias essas baterias aqui, se vocês tiverem uso maneirado. Agora, vamos para uma das partes que eu mais gosto, que é a parte de tirar fotos. Eu, particularmente, prefiro as câmeras do Galaxy A14, mas eu sei que câmeras é um assunto particular. Tem gente que prefere câmeras mais esbranquiçadas, outros preferem as câmeras mais saturadas, né? Então, vamos ver para a gente tirar as conclusões juntos. A câmera padrão do Note 13 é de 108 megapixels. Do A14 é de 50. E nós temos uma lente modo retrato de 2 nos 2 e uma macro de 2 no A14. Então, em qualidade de fotos e de cores, eu prefiro o A14 do que o Redmi Note 13. A câmera de selfie é de 16 megapixels no Note 13 e de 13 megapixels no A14. E aí, através dessas fotos que a gente viu, qual das câmeras que você mais gostou? Já comenta aí, porque eu quero saber. O seu comentário é muito importante para mim. E, em custo-benefício, Gamer é o nosso Redmi Note 13. Isso aqui, ele é um celular barato. E ele tem uma das melhores telas, mais rápidas, e um dos celulares mais potentes de 900 reais. Eu já comparei com a maioria dos celulares. Todos esses vídeos estão no nosso canal. É só você se inscrever. E ele é o que mais se destaca em potência e em custo-benefício. E o nosso A14 é um celular bom também, barato. E, na questão de redes sociais, eu acho que ele se sai até um pouco melhor. Mas comentem aí o que vocês acham. Eu sou a Bianca, deixa o like. Eu falei redes sociais por causa das fotos, tá? E até a próxima. E até a próxima.